A vítima, uma idosa, foi atacada quando andava aqui pela rua Bagé, no centro sul da cidade. Um cachorro da raça Boxer teria fugido de dentro do quintal de uma residência que fica situada aqui nessa rua Bagé e atacou a mulher pelas costas. O cachorro feriu essa idosa na panturrilha com cortes bastante profundos. Pessoas que estavam aqui no local e presenciaram o ataque do animal ajudaram no socorro dessa idosa, nos primeiros socorros. Em seguida, acionaram o corpo de bombeiros para que a mulher fosse levada até uma unidade hospitalar e recebesse o atendimento médico. A idosa recebeu os primeiros socorros do corpo de bombeiros ainda no local. Os militares contiveram o sangramento do ferimento causado pelo animal que arrancou um pedaço da panturrilha da idosa. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento. A gente deslocou, chegou no local. A senhora já estava recebendo os primeiros socorros de populares. A gente então deu o seguimento a esses primeiros socorros. Uma vez essa vítima já dentro da nossa viatura, a gente tentou identificar de onde era o cão, de qual residência. Os populares informaram qual residência seria. A gente chamou, chamou ali pelo proprietário. Não tinha ninguém em casa. O portão tinha um cadeado. Foi feita a abertura forçada desse cadeado. A gente manteve o portão entreaberto. Demos uma volta no quarteirão com o intuito de fazer com que o cachorro se afugentasse para a sua residência. Também orientamos a vizinhança ali, para que adentrasse as suas residências, do risco do cachorro atacar novamente. Não obtivemos êxito aí, uma vez que o cachorro se aproximou da residência, mas tinham pessoas ainda, então o cachorro se afugentou novamente. E conversando, em acordo com a guarnição, a gente decidiu deslocar com a vítima, com a senhora, para o atendimento médico. Reinaldo Nunes, coordenador do Núcleo Integrado de Fiscalização da Prefeitura aqui de Sorriso, explica que vítimas desse tipo de ataque de animais, que possuem donos, precisam procurar a delegacia de polícia para registrar queixa. Primeiro as pessoas devem procurar a delegacia, lavrar um boletim de ocorrência, representar e buscar reparação na esfera criminal. Porque os proprietários de cães, principalmente cães de grande e médio porte, cães perigosos que oferecem risco, eles têm que manter os seus cães trancados dentro do quintal. E quando esses animais estão em vias públicas, eles precisam estar com focinheira para não apresentar risco de ataques à população. Isso está previsto na legislação e também existe uma multa prevista na esfera administrativa. Aqui na rua há bastante crianças que brincam aqui pela região e os moradores relataram à nossa equipe de reportagens que não é a primeira vez que esse animal ataca pessoas na rua. Que isso já teria ocorrido outras vezes, uma situação aí que está preocupando os moradores. Essa situação já foi denunciada, nós já tomamos alguma atitude em relação a essas situações que são bastante corriqueiras na cidade. Então diversas multas já foram emitidas para proprietários de cães que não têm o cuidado devido com seus animais. E permite que eles saiam, que eles circulem pelas vias públicas. Nesse caso nós estamos levantando o que nós temos a respeito dessa residência específica. E vamos também com base nos relatos e no ocorrido emitir a multa para os responsáveis por esse cão.